Estamos iniciando o programa Você é um Sucesso e hoje estamos visitando a Unama Santarém. Conosco o diretor do campus Unama aqui em Santarém, o professor Elzo Vieira. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito boa noite a todos. Eu que me sinto honrado e lisonjeado por estar participando de um programa de tanta repercussão. A gente fica muito feliz de saber que o nosso nome é um sucesso. Às vezes a gente até se surpreende com essas coisas, eu realmente não esperava. Mas eu estou à disposição e a gente fica muito feliz de participar do programa. Professor, antes de começar a entrevista o senhor me disse, olha, nós vimos pelo seu currículo que o senhor é Santarém. A gente achava que o diretor-geral da Unama, que agora comprou a FIT, seria uma pessoa aí de fora. Mas não, só é daqui da terra. Graças a Deus e com muito orgulho. A gente sempre eleva o nome da nossa cidade. Nós temos pessoas que são capazes de atuar, de trabalhar. E a gente se profissionalizou para isso, porque eu acho que é isso que é importante. Para determinadas áreas a gente precisa correr atrás, se capacitar para atuar. E a gente tem muitas pessoas capacitadas e nesse momento a gente está aqui atuando. E é comedor de peixe, então? Adoro peixe. Qual peixe da preferência? O meu é tambaqui. Tambaqui assado na brasa. Tambaqui assado na brasa. Com farinha e pimenta. Com farinha, pimenta, limão, tem que ter. Senão, não é a estrutura de um peixe completo, né? Das nossas praias aí, qual é aquela que te apetece mais? Sem dúvida, é o Terre do Chão. É o Terre do Chão, mas a gente curte outras, né? Ponta de Pedras, Aramanaí, Pindobar. Mas o Terre do Chão é uma das minhas preferidas. Seus pais moram aqui em Santarém ainda? Moram. Infelizmente, meu pai não está mais conosco, né? Em função de problema. Mas a minha mãe hoje, ela é pai, né? Mãe e pai. Está comigo, graças a Deus. Bem de saúde e me acompanha sempre. Como é o nome dela? Aparecida. Um abraço aí para a dona Aparecida, que deve estar assistindo o filho aqui na televisão, né? Professor Elza, e a sua carreira acadêmica? Você se formou aqui em Santarém mesmo? Exatamente. Eu tenho o maior orgulho de falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, porque eu formei aqui, né? Eu formei nas Faculdades Integradas do Tapajós, no ano de 2006, né? Inclusive, nós fizemos agora 12 anos de formado. Depois da minha formação acadêmica, eu formei em enfermagem, eu fiz pós-graduação em segurança no trabalho aqui mesmo, nas Faculdades Integradas. E, posteriormente, considerando que um dos meus sonhos era ser pesquisador, eu precisei correr atrás do mestrado e do doutorado. E eu fiz mestrado em São Paulo, em São José dos Campos, mestrado em Biogeniaria, e a gente está na fase do doutoramento. Eu estou concluindo meu doutorado em Engenharia Biomédica em São Paulo também, em São José dos Campos. E a sua entrada na Unama aconteceu já para assumir o posto ou você já tinha um relacionamento com o grupo Unama? Não. Na realidade, quando eu terminei a graduação, vou fazer toda essa retrospectiva, eu terminei a graduação, eu fui atuar no município, aqui próximo, município de Belterra. Quero até agradecer, na época, a secretária, Ana Cláudia Tavares, que me deu a primeira oportunidade, porque eu era muito jovem, tinha 19 para 20 anos. Às vezes, as pessoas não acreditam que somos capazes, né? Mas tudo bem. Eu assumi o cargo de enfermeiro no interior e, posteriormente, eu vim para a cidade de Belterra, ficando como plantonista no hospital. Depois disso, eu recebi o convite da equipe da Unimed Oeste do Pará, na época, era o seu Romilson, o gerente. Ele me convidou para assumir a unidade de pronto atendimento da Unimed em Juruti. Lá, eu permaneci por dois anos. Então, com todo o nosso trabalho lá, o doutor Rubem Dourado, na época, então, presidente da Unimed, me convidou para assumir a gerência de enfermagem do hospital. Então, nós fizemos todo esse processo de construção do Hospital Unimed Oeste do Pará. Isso a gente tem esse maior orgulho de dizer. Hoje, para mim, é orgulho passar lá, chegar lá e entender que eu participei daquele processo. Desejo muito sucesso sempre para a equipe do Hospital Unimed. E, concomitante a isso, eu fui convidado para lecionar no curso de enfermagem aqui na época. Porque eu ingressei aqui como professor, ministrando a disciplina de... Se formou e depois veio da aula. Exatamente. Em seguida, eu fiz o processo seletivo, a coordenadora me chamou e eu ingressei como professor. E eu fiquei como professor no curso. E quando foi em 2015, a professora Maura, até então coordenadora do curso, passou no seu doutorado em Campinas, na Unicamp. E ela precisou deixar a coordenação do curso. Então, eu fui... O meu nome foi citado para assumir a coordenação do curso de enfermagem, que eu fiquei na frente do curso por três anos. Depois disso, eu recebi o convite da professora Deliana, que é a nossa reitora, né? Juntamente com a professora Betânia, que é a nossa diretora regional, né? Da nossa regional aqui da unidade. Para assumir a direção acadêmica, a coordenação acadêmica da unidade. E eu fiquei na coordenação acadêmica e, posteriormente, a professora Deliana precisou se ausentar, né? Para fazer tratamento médico. E aí eu recebi o convite da professora Betânia para assumir a unidade aqui de Santarém. E hoje a gente está aqui desenvolvendo, continuando, né? O trabalho excelente, que já vinha sendo desenvolvido pela professora Deliana, que é a reitora da unidade. Ah, legal. E a Unama, ela pertence a um grupo que é sediado em Recife, né? Exatamente. Que é o grupo... Ser Educacional. Ser Educacional. Exatamente. A nossa mantenedora, hoje, ela fica em Recife, né? Hoje a nossa unidade, ela faz parte de um dos maiores grupos de educação do Brasil, né? Que é o grupo Ser Educacional. E a gente, assim, fica muito honrado de trabalhar em um grupo de educação que tanto investe na qualidade da educação e que, o que é mais de novo, né? No mercado da educação, há um investimento diferenciado por parte da nossa mantenedora, né? Então, é por isso que a gente fica, assim, muito feliz de trabalhar num grupo como o Ser Educacional. O Ser Educacional tem quanto? Quais as marcas que ele tem no Brasil? Olha, o grupo Ser Educacional tem a marca Unama, né? Que fica na região, mais especificamente na região norte. Tem a Uninassal, que ela é muito... No Nordeste? Exatamente. Presente no Nordeste. E a Univeritas. E a Uninabuco, que também tem, que fica na área metropolitana do Recife. Aqui, no campus Unama Santarém, nós temos, assim, quantos professores e quantos funcionários? Olha, de professores, a gente tem, em média, 132 professores que atuam nos mais diversos cursos, né? 24 cursos que a gente tem hoje em funcionamento. E a gente tem mais de 200 funcionários atuando aqui. Tanto na área administrativa, tanto na área dos setores gerais, marketing, departamento pessoal e etc. E essa equipe que faz hoje... Que não são poucos, né? Que não são poucos, mas é com o apoio, dedicação de todos, é que essa instituição sempre está aí na frente e com sucesso. E a quantidade de cursos que a Unama tem hoje aqui em Santarém? Hoje nós temos mais de 24 cursos de graduação presencial, mas hoje também nós somos polo de educação à distância. Nós temos vários cursos de educação à distância que o aluno, ele pode ser vinculado à IES, mas não necessariamente precisa vir aqui na instituição. Perfeito. E quando se trata de muita gente, qual o segredo para se manter a harmonia nesse setor educacional que envolve tanta inteligência, que tem uma massa crítica, né? Muito forte, mexe com a crítica o tempo inteiro. E como que você, como gestor, consegue manter a unidade e a harmonia desse grupo de mais de 300 pessoas? Exatamente. Eu acho que é um dos maiores desafios para nós gestores, né? Conduzir todo esse processo, que é um processo complexo, né? Mas eu acho assim, o que mantém a gente forte, o que mantém a gente sempre equilibrado é ter inteligência emocional. Eu acho que a nossa inteligência emocional é que equilibra, nos traz resiliência e nos deixa preparado para lidar com as adversidades. Porque problemas sempre terão, né? Lógico, tem aquele momento que o problema é maior, tem o momento que o problema é menor, mas a gente tem que ter equilíbrio para lidar com isso, para a gente manter uma equipe harmônica, né? E todos trabalhando em prol, né? Principalmente do nosso público, dos nossos acadêmicos. Falando em público e acadêmicos, um dos, não vejo talvez como um problema, mas é que o aluno da universidade paga, ele, por ele estar pagando, ele talvez se sinta mais empoderado, né? E aí, isso levou a uma mudança também, que hoje não é só avaliado, mas o aluno. O professor também passa por um processo constante de avaliação. Passa, passa. Na verdade, isso é uma dimensão que é exigida pelo Ministério da Educação. Nós precisamos fazer a autoavaliação institucional. E nessa autoavaliação institucional, além da instituição como um todo ser avaliado, o nosso corpo docente também é avaliado. Ele passa por essa avaliação pelo aluno e, posteriormente, a gente dá um feedback para o aluno, né? Do que eles avaliaram, não só no que tange ao professor, mas como a instituição. Vocês hoje têm quantos mestres e doutores aqui na Santarém? Olha, hoje o nosso corpo docente, ele é dividido. Nós temos em torno de 30% de especialistas, 65% de mestres e a gente tem mais de 20% de doutores. O que já é muito bom para Santarém, né? Exatamente. Nós temos essa dificuldade dos programas de doutorado na cidade, né? Inclusive, eu tive que ir para fora para correr atrás do doutorado em função dessa dificuldade que a gente tem. Mas pessoas que são daqui de Santarém, que por algum motivo foram para outro estado, para outra região para cursar o doutorado, estão retornando para cá com o intuito de lecionar na faculdade. Inclusive, nós tivemos admissões de professores doutores neste semestre, que saíram para o doutorado e retornaram agora querendo ministrar aula aqui. A gente recebeu de portas abertas. Estamos entrevistando o professor Elzo Vieira, ele que é diretor do campus Santarém da Unama. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna. A gente recebeu de portas abertas. A gente recebeu de portas abertas.